Fala rapaziada beleza gravando aqui mais um vídeo pro canal é sei que vocês assistiram um vídeo recentemente mostrando e falando a respeito desse valor que eu tô com ele aqui agora é provavelmente a gente pode sim fechar nos 400 reais e tá tendo aí um lucro de quase 300 reais no dia então bora aqui acompanhar o primeiro lançamento e o primeiro gol saiu né então a gente tá com um lucro aí de quase 300 reais né dentro da esporte bet eu gravei vários vídeos recentemente falando com algumas pessoas que elas conseguiriam fazer 50 reais por dia e muitas pessoas teve um cara mano que eu me surpreendi eu até falei recentemente em alguns outros vídeos esse cara ele fez mais de 200 reais né o cara não entendia nada então aprende sim é como eu falei algumas pessoas não fazem ou até tipo assim elas fazem só que fica preso né tipo ah tô ganhando muito tô ganhando bem então vou continuar vai que vai que dá certo eu ficar fazer mais né fiz 200 aqui eu posso fazer mais o pensamento das pessoas que fica preso né preso no dinheiro preso no é naquilo que não era para ficar preso na ambição né a ambição é algo muito cebosa entendeu então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for tomar certas atitudes aí na hora de ficar preso dentro do mercado que talvez você não tem domínio então tome bastante cuidado né para você não ficar aprisionado em qualquer é é jogos de azar então preste bem atenção a gente tá aqui com 100 reais fizemos mais de 100 reais estamos com 280 de lucro tirando nossos 100 reais e depois desse jogo aqui se nós passarmos claro é a gente pode tá fechando aí um saldo positivo de 300 reais por dia né praticamente eu poderia se fosse 100 reais uma diária poderia passar três dias sem trabalhar com 3 diárias sossegado mas bora lá bora ver o que que vai dar aí ó falta pouco tempo pra gente ver o que que a gente ganha né esse valor ou não se a gente passa ou não desse valor lembrando galera que não é fácil você tentar arriscar assim do nada a a gente tem um curso preparado falando a respeito do futebol virtual onde nós ensina né mostrando tanto que você tá vendo aqui agora né e aula prática aula teórica entendeu tudo isso a gente ensina tá certo o futebol o futebol virtual galera ele não é por marcação ele é ele é meio que intermediário uma hora ele dá uma hora ele não dá e o nosso curso ele nada mais é de ensinar você a como pegar esses essa essa prática entendeu a gente acabou de passar então nesse exato momento a gente também acabou de fazer é 300 reais o nosso nosso lucro diário né nosso lucro aí dentro da plataforma da Sporting Bet isso aqui não não é uma imagem é um vídeo estou mostrando para você que você pode se fazer você tem acompanhar tem visto né e é isso acabou a partida ainda tem mais um 3 a 1 galera aí ó 3 a 0 mesmo tá bom então é isso ó deixa só atualizar aqui para vocês deixa eu ver aqui tá atualizando aqui 408 reais top hein show de bola e é isso galera o foi mais um vídeo para o nosso canal Posto Brasil o link está na descrição caso você queira conhecer o nosso curso no virtual é só clicar aí e clicar no link é vale lembrar que você tem que ter o Instagram instalado no seu celular você também pode mandar mensagem lá no nosso Instagram né tem o telegram tem que ter o telegram então Instagram para falar com a gente beleza então valeu tamo junto até o próximo vídeo